Oi gente, voltei para mais uma parte da rotina em miga, eu não esqueci não tá gente, da rotina em miga, porque é tanta rotina que eu acabo me perdendo um pouco, eu vou fazer mais alguns capítulos para finalizar, para ficar só duas rotinas, para ficar melhor, então a gente vai hoje sair, o André me ligou, aquele rapaz lá do hospital, vocês lembram? que eu já saí para comer pizza com ele e tudo, ele me chamou para ir naquele restaurante chique, ele disse que é para eu ir bem arrumada e tem uma surpresa para mim, então eu vou acordar agora né, já acordei, olha onde a venda ficou gente, na árvore que legal, vou deixar aí, já acordei, estou aqui com a Ellen, se eu não me engano gente, se eu não troquei, aqui é a Ellen, e a Elisa está dormindo como uma princesa, porque a única pessoa que dormiu nessa casa foi ela, porque ninguém aqui dorme, Nina, olha, Nina, gente eu não aguento, olha onde ela está, e olha a carinha dela de sapeca, ela já tem uma carinha de sapeca, hoje eu vou dar ração, mas eu vou fazer de um jeito diferente, quase comi a ração, vou, essa personagem também gente, ela fica só abrindo a boca, parece que está passando fome, deixa eu colocar aqui no chão, para ver se não acontece nada, nossa isso aqui parece muito perto de osso, coitado da Chiara, gente, gente, esqueci até o nome dessa boneca, essa linda come carne e a Chiara come osso, é Nina, eu tinha até esquecido o nome dela gente, já tem alguns dias sem da rotina, Nina, Nina, Nina é muito sapequinha, olha isso, minhas compras estão aqui, deve estar tudo estragada, e a Nina já está aqui em cima da mesa, eu dei banho nela na última rotina, então ela está cheirosinha, então deixa ela aí, gente, então, lembrando como a gente vai sair, a gente vai fazer algumas compras, comprar alguns perfumes, alguma coisa, porque eu adoro inventar algum motivo para comprar coisas, então deixa eu ver o que eu vou comer, Eu vou fazer uns exames, com certeza vai dar colesterol e diabetes, gente, olha isso, olha o café da manhã da boneca, nem escovei os dentes, nem escovei os dentes, já estou comendo Nutella, nossa, o colesterol e a diabetes vem, deixa eu tomar um banho pelo menos, Enquanto isso, ela está aqui sentada bonitinha, acho que vou trocar também o penteado e o cabelo delas e o meu, vamos no salão, né, gastar dinheiro, já que somos ricas, deixa eu ver, meu roupão, eu não sei porque eu sou bagunceira assim, olha isso, vou até pegar essas roupas e colocar aqui, para depois levar para lavar, não estou conseguindo pegar, consegui, Gente, esse sapatinho, essa pantufinha, acho que é das crianças, meu Deus, eu posso usar, será que as crianças também podem usar? Deixa eu testar, porque ele é muito fofinho, gente, deixa eu ver se pode, ou não, é meu mesmo, eu nem sabia que essa pantufinha era minha, eu gostei, gente, é muito fofinha, vou ficar o dia inteiro agora de pantufinha, deixa eu acordar essa princesa, acorda, filha, mamãe, teu choninho, acorda, vem cá para eu te dar banho, Não gosto de banho, eu percebi, vamos tomar banho, porque a gente vai sair para comprar perfumes e tomar café, eba, aí, gente, a pantufinha dela parece a minha, será que não dá para colocar a minha pantufinha nela? E aí, eu consigo ficar com a pantufinha dela, deixa eu ver, vou levar as meninas para o banho, e deixa eu tirar a Nina de cima da mesa, a Nina está muito ousada, vou colocar a Nina para adoção, você está ouvindo, Nina? Não, é, vou colocar você para adoção, já não chega, eu comi todas as suas rações, e ainda vou colocar você para adoção, gente, vou colocar aqui uma máscara, porque minha pele está, olha, um horror, agora sim, bem melhor, fiquei parecendo uma palhaça, Olha essa pomadinha aqui, gente, o que é isso? Pomadinha, não dá para ler, pronto, as meninas tomou banho, e agora eu vou procurar uma roupinha para elas, mas antes disso, eu vou tomar logo meu banho, porque já estou aqui, fechar aqui minha cortina, privacidade, gente, prontinho, brincadeira, deixa eu abrir, pronto, abri, chega de banho, jogar aqui a máscara, prontinho, E agora eu vou me vestir, vestir as meninas para a gente sair, a Nina vai ficar em casa, miau, isso mesmo, nem se esconde aí, Nina, que eu estou vendo você, só não pode se esconder na bolsa, já precisou chegar na loja e a Nina tem ali na bolsa? Deixa eu ver aqui uma roupinha para as meninas, gente, eu tenho que fazer compras para as meninas, olha isso, só tem roupa minha, roupa minha e roupa minha, e para as meninas não tem, aqui vai ser essas roupinhas aqui, Essas eu vou colocar nas meninas, e em mim, não sei, deixa eu ver, essa roupinha aqui, eu nem sei se está frio ou calor, não saí lá fora, e vou assim, se eu não posso ir de pantufa, deixa eu colocar logo esse sapatinho aqui, É pessoal, gente, eu no shopping de pantufa, vai ser um arraso, vai chamar atenção sem ser feriado, deixa eu vestir aqui a roupinha das... Ai, gente, que sapatinho bonitinho, eu nem estou com coragem de trocar a roupa dela, porque tem uma pantufa bonitinha, agora, quem quer dedeira? Eu, eu, toma a dedeira de vocês, segura a dedeira, ela está com a mão quebrada, meu amor, não, mamãe, não, pensei que estava, toma a mamadeira de vocês, que eu vou escovar meus dentes, gente, Eu esqueci de escovar meus dentes, daqui a pouco meus dentes caem, deixa eu escovar os dentes, e depois a gente vai no shopping tomar café e comprar um perfume, não sei porque eu quero comprar um perfume, Eu tenho mil perfumes ali, mas eu quero comprar um perfume novo, protetor solar, porque eu não quero ficar velha cedo, protetor solar em vocês também, Ah, e vamos passar no salão para arrumar esses cabelos, porque o meu cabelo parece que tem 15 dias, que eu estou dormindo dentro de uma mata, olha esse cabelo, deixa eu limpar a orelha dessas crianças, das orelhas sujas, pronto, E agora a gente vai tomar café para a gente passar no salão, então vamos com a gente, a Nina e a Kiara vai ficar em casa, né, porque eu não vou levar elas não, porque eu estou cansada, deixa elas aí, A Nina está dormindo, e a Kiara fica aqui, deixa eu pegar mais uma ração para a Kiara, enquanto a Nina não vê, vou dar essa aqui de peixe, Gente, a Nina vai surtar, quando ela souber que a raçãozinha dela é de peixe, a Kiara comeu, então vamos para a lanchonete, tomar café, Chegamos aqui, gente, na lanchonete, eu amo esse lugar, brincadeira, porque não tem outro, já estou enjoada, deixa eu ver, vou pedir aqui meu café, vou comer pizza, não sei porque eu estou com vontade de comer pizza, Moça tem pizza, sim, tem pizza de ontem, tá, eu vou querer um pedaço de pizza saindo aqui, obrigada, mamãe quero rosquinha da rosa, e eu quero rosquinha da branca, Aí, gente, essa rosquinha é enorme, come para a gente ir comprar nosso perfume e passar no salão, vou comer isso aqui também, isso aqui, você sabe quando eu saio, Eu levo os lugares à falência, ou melhor, meu cartão, eu até tive que voltar para pegar, gente, a bolsa, porque eu tinha esquecido, como é que eu ia me alimentar, Me alimentar não, né, eu comi a lanchonete inteira, se eu tinha esquecido meu cartão, moça, eu vou querer um, esse lanchinho também, ok, à disposição, Prontinho, deixa eu pegar aqui meu cartão, pode passar, passar, prontinho, passei aqui, obrigada, obrigada a você, agora a gente vai logo no salão, corta esses cabelos, Corta não, gente, só arrumar, fazer um penteadozinho, para depois a gente comprar nosso perfume. Chegamos aqui no salão, gente, eu falei para a moça, eu quero esse penteado, então ela vai dar uma passadinha aqui de prancha, e depois um pouquinho de babyliss e amarrar, Gente, para esse babyliss, olha como meu cabelo ficou, mas ela disse que vai ficar tudo bem, ela disse que vai pegar aqui um pentezinho para pentear, espero que fique tudo bem mesmo, Então vamos aguardar, porque eu estou linda agora, olha isso, vamos ver a finalização, se vai valer a pena gastar meu dinheiro, Ai, gente, fiquei um arraso, fiquei com cara de rica, quando você sai assim com um real no bolso, mas você sai se achando linda, olha isso, fiquei maravilhosa. Chegamos aqui, e eu estou pretendendo fazer esse penteado aqui, gente, nas meninas, vamos ver se vai ficar bom. Ai, deixa eu ver, ficou estranha, gente, ficou estranha muito o cabelo, então pode ser esse daqui mesmo, deixa soltinho, ficou muito estranho. Ai, gente, que linda que minha filha está, vai lá, vai lá, Elisa, filha, sai de cima desse esquerdo se não cair, minha mãe tá bom aqui, ó, você vai cair, vamos, prontinho. Agora eu vou passar ali, gente, para pagar, e a gente vai comprar o perfume, obrigada moça, de nada, apesar de você ter deixado meu cabelo uma palha primeiro, né? Então agora a gente vai comprar nosso perfume, eu não sei de onde eu tirei que eu quero comprar um perfume, mas vamos lá. Chegamos aqui, gente, nessa loja maravilhosa, vou deixar as meninas aqui, porque eu só vim comprar um perfuminho, então peguei já a sacolinha aqui, e deixa eu ver que perfume eu quero. Tem esse kit, ele é maravilhoso, eu sempre uso dele, deixa eu ver mais aqui. Tem esse outro perfume e tem esse azul, gente, parece ser muito bom, então vou levar esse azul, vou levar um desse aqui que eu tô precisando, porque eu não sei onde o meu foi parar. Deixa eu ver o que eu quero mais. Mamãe, eu quero batom, não, não quero nada não, na última vez que eu comprou batom nem usou. Deixa eu pegar uns pincéis aqui também, que eu acho que os meus sumiram, se não tiver lá em casa. Eu não consigo comprar só um perfume, gente, comprar mais um e um batom, chega. E uma paletinha de maquiagem e um pincelzinho. Deixa eu pegar um pincel aqui que eu não sei onde o meu tá, pronto. Peguei algumas coisas, nossa, mais perfume, gente, vou pegar mais um e mais um. Vamos ver quanto deu aqui, essa brincadeira. Gente, olha isso, quanto deu. Deu 566, isso que dá sair pra rua. Prontinho, passei aqui, já paguei. E agora a gente vai passar ali na loja pra dar uma olhadinha nas roupas, porque ele disse que é pra ir com roupa bem chique, então eu não tenho, né, eu só tenho uns pedaços de pano. Então eu vou passar ali numa loja. Vamos aqui, gente, na primeira loja, e eu achei tanto esse vestido vermelho, quanto esse azul, e tem esse outro azul também. Eu gostei mais desse azul e daquele vermelho, então eu vou levar os dois. Chegar em casa eu dou uma olhadinha, porque aqui não tem onde experimentar. E eu também tô com alguns vestidos lá em casa, que eu peguei emprestado, eu tinha esquecido. Porque você tá com o meu pincel na sua mão, eu ia caindo, ia caindo, né, tá certo, sei. Então, gente, eu vou levar esses dois vestidos, e agora a gente vai pra casa se vestir, né, tomar banho, tá de noite. E depois que a gente se arrumar, a gente vai pro restaurante, então vamos lá. Vamos em casa, gente, olha isso, os pincéis onde está, e eu comprei um. Mas eu acho que isso só foi um motivo... Gente, olha onde a Nina tá, vocês querem uma gatinha pra adoção? Eu tô doando a Nina, se vocês quiserem, eu vou mandar pra casa de vocês. Olha isso, derrubando todas as minhas maquiagens, você não tem vergonha na cara, né? Não, é, eu sei que você não tem vergonha na cara. Deixa eu colocar os perfumes aqui. Isso aqui é maravilhoso, gente, olha isso, tira todas as rugas, apesar de não ter rugas. Olha o meu onde está! Ah, ah, foi só um motivo pra gastar dinheiro também, porque tinha muito dinheiro, aí eu gastei 500 reais, quase 600. Perfumes, maquiagem, sendo que eu tenho tudo isso aqui em casa. Eu não me digo mais nada, gente, a fatura do cartão que lute. Aqui é minhas roupas, que eu vou ver como vai ficar. Não comprei nada pras meninas. Que bela mãe que eu sou, gente, eu comprei roupa, comprei perfume. E não comprei nada pras meninas, fazer o que, né? Não entrei em nenhuma loja infantil. Eu tenho dois vestidos aqui, cadê? Olha, eu tenho três vestidos. Tem esse verde, esse roxo e esse rosinha. Eu não sei ainda, eu vou botar todos no corpo, deixa eu tomar logo meu banho. E dar banho nas meninas pra ver. Olha onde a Kiara tá, tá se mostrando também, né, Kiara? Desce daí. Vamos lá, meu roupão aqui no chão, pelo meio das bactérias, mas tudo bem. Vou tomar um banho aqui, bem rapidinho. Mas eu tenho que ficar bem cheirosa. Deixa eu terminar aqui meu banho, escovar aqui um pouquinho o cabelo por cima. Gente, não pode molhar meu cabelo. Deixa eu até sair daqui. Deixa eu colocar as meninas pra tomar banho. Mamãe, eu quero comer depois que tomar banho da bombadeira. Agora eu vou experimentar meus vestidos. Vou experimentar aqui mesmo. Então, primeiro, roxo. Mais ou menos, não gostei muito. Esse daqui só muda a cor. Verde também. E o rosa. O que eu mais gostei, gente, foi o rosa. Mas vamos ver, então, os novos. Nossa, o vermelho é bonito. E o azul é também. Não sei, acho que eu vou com esse vermelho. O azul é muito cheio de coisa. E sapato, gente? Não tenho, não tenho salto. Eu só tenho o sapato. Agora ficou difícil. E com esse sapatinho eu vou ficar baixinha. Deixa eu ver. Só presta com esse pra ficar parecendo um salto. É, eu vou ser obrigada a ir com esse vestido por causa do sapato que combinou. Então, deixa eu ver se eu tenho algum brinco aqui. Essa gente vai pegar o brinco da Ellie. Porque eu não tenho um brinco. Mentira, gente. Eu não vou pegar o brinco dela, não. Vou fazer a mamadeira delas. Isso que é vida de mãe. Toda arrumada. E tenho que fazer a mamadeira das meninas. Porque elas estão com fome. Fazer a mamadeira delas pra gente ir. Eu acho que a gente já está atrasada. Deixa eu tirar elas aqui do banho. Mamãe, estava tão bom. Estava tão bom, mas a conta dele está cara. Então, senta aqui que eu vou pegar a roupinha de vocês. Não está fácil, gente. Deixa eu ver aqui. Agora chegou o dilema. Não tem roupa nessa casa. Eu vou bonita. E vocês vão aí com essas roupinhas aí. Porque não tem outra. A não ser que vocês queiram ficar em casa. Não, mamãe. Achei que queriam. Acho que essas roupinhas aqui dá pra ir, gente. Dá pro gasto. Deixa eu ver se tem outra. Ah, tem essa do moranguinho também. Essa do moranguinho é bonitinha. E a outra pode incluir essa também, que é bonitinha também. Não tem mais nenhum outro. Ah, essa daqui. Essa daqui é bem social. Pronto. Estamos prontas. A casa bagunçada, como sempre. E estamos indo para o restaurante. Tem uma ração aqui. Eu vou dar pra Nina, gente. Já que a Kiara comeu. Já que a Kiara comeu antes da gente sair. Então, toma, filha. Sua ração. Minhau, minhau. Pra ver se você para de aprontar. Meninas, vocês vão tirar essas chupetas. Porque a gente vai sair pro restaurante. E vocês ficam parecendo duas bebês. E vocês já são adultas. Esse ou adulta é um pouco. Um pouquinho só. Não se empolgue. Passar perfume, né, gente. Eu não gastei 500 reais. Pra sair de casa com o cheiro de gambá. Gostante perfume aqui em casa. Perfume, mais perfume. Cadê o perfume? Nenhum perfume. E tá correndo, gente. Pronto. Passei. Passar mais um pouquinho aqui desse óleo. Um pouquinho desse aqui nas meninas. Todo mundo perfumado. Tira o estresse. Tira todo o estresse. E vamos pra rua. Um pouquinho de secador pra secar aqui. Se ficou prontinho. Ah, o batom, gente. Eu quero passar o batom. Não sei onde eu botei aquele outro. Então eu vou passar esse daqui. Prontinho. Que boquinha linda. Parece uma cereja. Agora vamos para o bendito restaurante. Saber a surpresa, né. Deixa eu pegar minha bolsinha aqui. Porque vai que eu tenho que pagar a conta. Vamos que vamos. Chegamos, gente, no restaurante. Vamos entrar aqui. E tá parecendo que tá até tocando piano hoje. Teclado. Pode tocar aquela música, por favor. Prontinho. Comigo mesmo. Você aceita namorar e casar comigo? Nossa, como assim? A gente nem se conhece direito. A gente nem é namorado. Então, você aceita se casar comigo? A gente pode ir morar juntos e ir se conhecendo. Mamãe, você vai casar? Você vai casar? Eu não sei, gente, o que responder. Vocês acham que eu aceito namorar, casar e morar com ele? A gente mal se conhece. Não sei. É porque eu tenho pouco tempo. Então, eu não posso namorar para ficar muito tempo. Tenho que casar logo. Porque aí a gente já vai morar junto. A gente poderia comprar uma mansão e ir morar nela. Eu não sei. Eu vou pensar e te dou a resposta. Ok. E esse bouquet de rosas é para você. Obrigada. Então, gente, deixe nos comentários. Vocês acham que eu aceito se casar com ele? Com o André e morar na mansão? Vocês que decidem. Como sempre, vocês me ajudam a decidir. Vou sentar aqui. E na próxima parte, eu dou o resultado para vocês. Se eu vou casar com ele e morar na mansão. Oi? Oi? Ou não? Então, é isso. Até a próxima parte. Um beijo. Tchau.